Olá! Vídeo de hoje é pra vocês que estão querendo montar aquele kitzinho de pincéis bem basiquinho pra você poder levar na bolsa, pro trabalho, pra viagem e quer que seja uma coisa bem funcional e enxuta. Então, quer saber como que monta? Vem! Começando a compor esse nosso kitzinho de pincéis basiquinho, eu vou, assim, eu deixei ele bem enxuto. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, vai, seis pincéis. Não é kit básico, amor. As mina tem meia, três pincéis, mano. Lógico que não. Cinco pincéis é o mínimo pra viver. Eu falei um kit básico e funcional. E aqui tem, o quê? Trinta reais de pincel pra montar um kit. Tá ótimo? Então tá, então fala isso. Então pra começar a compor esse nosso kitzinho de pincéis básico, porém funcional, eu adianto que, assim, você vai gastar em torno de trinta reais pra ter esse kit com mais ou menos seis pincéis que vão te atender, assim, legal pra várias necessidades. Então, começando pelo pincel de base. Eu sei que o pincel que vocês mais veem de base é aquele linguinha de gato, né? Que é esse aqui, ó. Mas eu não vou indicar eles pra esse kit. Esse aqui, pra esse kit. Este pincel, língua de gato, eu não vou indicar pra esse kit. Eu vou indicar este aqui. Esse aqui é o pincel Flat Kabuki. No caso aqui é o da Macrylan. Ele é da linha Gold e ele custa em torno de sete reais, dez reais. É um pincel barato. Os pincéis de rosto, por eles terem mais cerdas, por serem maiores, porque abrangem uma área maior, eles são um pouquinho mais caros que os de olhos. Mas, assim, um preço compensa o outro. Então esse aqui, precinho acessível, por que eu gosto dele? Porque você consegue fazer uma camada bonita, uniforme, polida, com um pincel só e com uma camada só. Então você vai pôr no dorso da sua mão, que nem eu já ensinei. Vai passar o pincel e vai aplicar. E é bom que você não precisa finalizar com esponjinha nem nada, porque ele já é macio, ele já vai polir sua pele e deixar aquele efeito bonito. Então pra base, eu indico esse aqui, Flat Kabuki. Pincel de pó. Eu trouxe dois aqui, mas óbvio, não precisa ter os dois. São só duas opções que eu gostei muito, que dão o resultado que eu gosto. A primeira opção é esse pincel aqui, é o F2, da Liute. Esses pincéis dessa marca, Liute, vendem na Renner. E esse aqui vem num kit com mais dois pincéis, que é um pincel mais retinho, parecido com o de base. E um duo fiber pequenininho. E o kit custou R$45,00. Então, assim, por pincel sai um preço super em conta. Eu comprei esse pincel porque eu vi uma comparação deste pincel de pó com o da Chanel. E eu tive a oportunidade de ver o pincel da Chanel, tocá-lo, e realmente é muito parecido. Então ele é muito bom. Mas se você não quer ter que comprar o kit, porque eu acho que ele não vende a busso, tem esse aqui, ó, que é o número 10 da Vult. E ele é bem parecido, mas tem um pouco menos de cerdas. Mas pra usar pó, tá ótimo. Contanto que você não use aquela esponjinha, vá tacando camada em cima de camada no suor e devolvendo ela pra aquele pó, tá ótimo. Usa o pincel. Esse aqui custou, acho que uns R$14,00, não lembro. Mas é, tipo, até R$20,00. Esses são os pincéis mais carinhos. O restante agora já vai barateando mais. Agora um pincelzinho de pó que serve pra passar pó, pra... Que serve pra passar pó, bronzer ou iluminador. E blush também, né? Pó não. Eu quis dizer blush, desculpa. Então, ó, esse aqui da Vult também é o número 9. Também tá nessa mesma faixa de preço. Ele é chanfradinho e tem uma areazinha pequena. Então ele é bom pra você não ultrapassar, né, as linhas de passar blush. Inclusive eu usei ele no vídeo de blush que tem aqui no canal. E ele é um pincelzinho muito bom também e baratinho. Ótimo pra ter na necessaire. Próximo pincel é um pincel, assim, que ele nem é super ultra mega necessário. Mas eu acho legal ter dependendo do tipo de corretivo que você tem. Que é o pincel de corretivo. Ele é meio que uma miniatura daquele pincel tradicional de base, né, o língua de gato. Esse seria um mini língua de gato. Seria o que? Um língua de rato. Ok, tosqueiras à parte. É um pincel simples, é mais pra aplicação. Porque, assim, eu gosto de sempre finalizar o corretivo com o dedo. Ou com uma esponjinha, quando é uma coisa mais profissa. Mas no dia a dia vai o dedinho anelar mesmo. E é isso aí. Mas tá aqui, ó. Pra quem precisar. Ele custou, acho que, 4 reais. Super barato, não custa nada, né. Você ter na sua necessaire. Os últimos pincéis que eu vou indicar. Na verdade, eles têm a mesma função. Aí vai muito de pessoa pra pessoa. Que é o pincel de esfumar. Pra você aplicar uma sombra mais concentrada. E no seu dia a dia. Você pode usar o dedo. Ou até mesmo aquele pincelzinho esponjinha. Que costuma vir nessas paletinhas. Que a gente carrega na bolsa. Mas pra você fazer aquele esfumado. Uma coisa mais bonita, né. Aquela finalização toda. É legal você ter um pincel de esfumar. Só que aí vai do tamanho dos seus olhos. Então tem um maiorzinho, ó. Esse aqui é o número 15 da Vult. Então se você tiver um olho maior. Você pode usar ele. Deixa um efeito esfumado super bonito. Se você tiver um olhinho menor. Assim. Não tiver muita habilidade. E acha que vai fazer cagada. Você usar um pincel muito grande. Tem esse aqui da Macrylan. Que é o pincel tradicional de esfumar deles. Tem em todas as linhas. E é o mesmo pincel. Só muda mesmo o acabamento externo. Então também é um pincel de, sei lá, 3, 4 reais. Então é muito bom esse pincel. Eu gosto bastante dele. Ele é macio. Não pinica. Pra você saber se o pincel é de qualidade. Ele não pode pinicar. E nem soltar cerdas durante a aplicação. E aí você sabe que ele tem uma qualidade legal. Se ele não fizer nenhuma dessas duas coisas. E esse último pincel aqui é um da Marco Boni. Tá até apagado. Ele é um pincel duplo. Esse aqui é legal. Eu não uso pra trabalhar. Eu uso pra mim mesmo. Porque ele tem essa parte aqui, ó. Um pincel de delinear. Que é bom pra fazer aqueles esfumados aqui embaixo. Ou até quando você quer esfumar o seu lápis, né. Algum detalhe. Algum acabamento. E o outro lado é esse pincel de esfumar aqui também legal. É um pincel também que custou... Como ele é duplo. Ele foi um pouquinho mais caro que esses aqui. Mas tipo, foi 8 reais. Então por 8 reais você tem dois pincéis em um. Esse pincel aqui vende na Sumire mesmo. E você encontra com facilidade. É da Marco Boni. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tenham curtido essas dicas pra montar esse kitzinho básico de pincéis. Pra você carregar na sua bolsa e pra levar pra viagem. Não esquece de se inscrever no meu canal. De me dar um joinha. De me seguir nas redes sociais. E tudo isso aí que eu falei. Porque é muita coisa que eu tenho que falar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem algum outro pincel mais em conta. Pra indicar. Se você achou uma bosta as dicas. Também comenta aí que eu vou tentar melhorar. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Vai pegar um por um e me fala os preços que eu vou sonar. Eu não sei os preços. Mas fala a média que você falou. Você falou que custa 20. 8 ou 8 já deu 30. Minha, eu não falei que custa 30 reais. Eu falei em torno de 30 reais. Vamos sonar. Esse aqui é o mais caro. Mostra aí. Quanto? É 20. Porque eu acho que foi. Não tenho certeza. 10. Não, foi 8. Foi tipo isso. Próximo. Eu acho que foi 5. Beleza, próximo. Isso foi de conta. Isso foi de conta. Quanto? Acho que foi 8 ou 10. 8. Vai. 10, 10, 10. 8, 10, 8. Vai, próximo. 3 reais. 3. Quanto que é esse? São uns 3 reais. Esse aqui foi mais carinho. Porque dá muito. Mostra quanto. Mas não precisa ter os dois. Você tem um ou outro. Ah, então tá. Então mostra o que precisa. Todos são a mesma coisa. Tá, então beleza. São pincéis de esfumar. Deu 44 reais. Porra, tá ruim? Tá ótimo. Tá lindo, tá show. E detalhe que não precisa ter esse aqui. Se a pessoa não quiser. E aí vai menos quanto? Menos 3 reais. Aí vira 41. Só passei 11 reais. Eu falei em torno de 30 reais. E não 30 reais. Tá bom. Ai, como isso é ruim. Dá um beijo. E aí E aí E aí E aí